No vídeo de hoje eu vou te mostrar como restaurar ou como fazer o downgrade do seu iPhone ou do seu iPad. E aí pessoal, o Dan aqui com mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar duas coisas. A primeira é como restaurar o seu iPhone para a versão mais atual do iOS. E também, como o processo de downgrade é bem parecido, eu vou te mostrar como você faz para voltar o iOS para uma versão anterior que a Apple ainda esteja assinando. E antes de eu te mostrar todo esse passo a passo, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem bacana para você. Agora duas coisas aqui para facilitar um pouco para a gente. Esse procedimento vale tanto para o iPhone quanto para o iPad. Então para facilitar, ao invés de eu ficar falando que você tem que fazer isso aqui no iPhone ou no iPad, eu vou falar só iPhone. Mas como eu disse, vale perfeitamente bem para o iPad também esse procedimento. E o mesmo vale aqui também para o macOS ou para o Windows. Dá para fazer nos dois sistemas operacionais sem problemas. Mas sempre que eu precisar falar Mac ou Windows, eu vou usar a palavra computador, só para facilitar. E o primeiro passo aqui é baixar e instalar o iTunes. Então é só acessar apple.com.itunes.download. E eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar. Se você já tem o iTunes instalado no seu computador, é só atualizá-lo para a versão mais recente. Depois que você instalar ou atualizar o iTunes, é só abrir o programa e conectar o iPhone no seu computador. E aqui, na primeira vez que você conectar ele no iTunes, é comum ele pedir para você ir até o iPhone e desbloqueá-lo. E também clicar em confiar. Isso é uma coisa que é feita por segurança para o iTunes ter acesso ao seu iPhone. Agora você vai vir nesse ícone aqui, que fica do lado desse menu. Se o ícone não estiver aqui, é porque o iPhone não foi conectado ou talvez ele não tenha sido reconhecido. Se isso acontecer, vale a pena você tentar outra porta USB, por exemplo, ou também reiniciar o iPhone e depois reconectá-lo ao computador. Ao clicar no ícone, você vai vir para essa tela aqui, com todas as informações sobre o seu iPhone. Então a primeira coisa é vir aqui na parte de backups e selecionar para o backup ser feito no computador. Daí eu seleciono para fazer o backup criptografado, porque com essa opção o backup vai salvar tudo, tanto as senhas, como os dados do Health e do HomeKit. Se você usar essa opção também, guarde bem a senha, porque se você perdê-la, você perde o backup todo também. Agora é só clicar aqui para fazer o backup e esperar ele terminar. Agora que você está com o backup pronto, você tem duas opções. A primeira é restaurar para a versão atual do iOS, e essa é a mais simples de fazer. E a sua segunda opção é voltar para uma outra versão do iOS que ainda esteja sendo assinada pela Apple. E enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a versão atual do iOS é a 11.2.2, mas a Apple continua assinando de volta até a versão 11.2. Por isso, dependendo de quando você está vendo esse vídeo aqui, as versões podem ser diferentes, mas o método para fazer a restauração continua sendo o mesmo. E se por um acaso esse método de restauração mudar, eu vou ter algum outro vídeo aqui no canal explicando a nova versão. Então, os números que você vai ver daqui para frente são só como referência. E agora, de volta ao passo a passo. Para restaurar para a versão atual, é bem simples. Basta você vir aqui e clicar em restaurar. E um detalhe é que se o recurso para buscar o iPhone estiver ativado, ele vai pedir para você desativá-lo. Para fazer isso, é só você pegar o iPhone, daí você vai em ajustes, Apple ID, iCloud, e buscar iPhone. E aqui é só desativar a opção. Daí agora, é só você voltar no iTunes, clicar em restaurar e esperar o seu iPhone ser restaurado. Então agora, se você fez o método entre aspas normal, é só esperar o seu iPhone ser restaurado e aí acabou. Mas agora, vem a parte para quem quer fazer o downgrade. E se você quer fazer o downgrade, você pode ignorar esse passo de clicar no restaurar e seguir o passo a passo daqui em diante. E para fazer o downgrade para uma versão anterior, é só acessar o site ipsw.me. E aqui você vai selecionar o modelo do seu aparelho e baixar o arquivo correspondente. E a única diferença no passo a passo aqui é que você vai ter que segurar a tecla Option, se você estiver no Mac, ou Shift, se você estiver no Windows. E aí sim você vai apertar em restaurar. E daí vai abrir a tela de seleção de arquivos. E você vai ter que selecionar o arquivo que você acabou de baixar. E agora, é só esperar a restauração terminar. Feita a restauração, esta tela aqui vai abrir no iTunes. E você pode optar por usar o iPhone como um novo aparelho. E nessa opção, você vai ter que baixar todos os aplicativos manualmente. Ou você também pode restaurar o backup que você acabou de fazer. E é isso para o passo a passo. Eu espero que qualquer problema que você tenha tido, que tenha feito você restaurar o iPhone, tenha se resolvido e que agora esteja tudo bem com o seu aparelho. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante. E também, deixe o seu like aqui para mim. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto